Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da MUV. Eu que vos falo sou o Luciano, Mestre Lu. Vocês conhecem o Mestre Lu? Alguém já viu por aí? Já viu? Já? Existe? Existe. Sou eu? Sou eu? Gente, o assunto hoje aqui é muito interessante. Por quê? Faz parte de um momento que os corredores conhecem, os esportistas conhecem, nós corredores amadores, nós que vivemos o esporte amador, também conhecemos com o período de preparação, o período de base, que é quando a gente está ali na entre safa da corrida, vamos assim dizer, e você precisa cuidar do teu corpinho para que ele volte no ano que vem, treinando para um ciclo específico de maratona, meia maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, seja o que você for fazer, você precisa se preparar, você precisa cuidar da tua máquina, deixar ela, assim, nos trinques para aguentar uma carga de treino mais intensa, maior, uma carga com mais volume, né? Aquilo que você vai receber durante esse ciclo de treino. E eu vou falar de exercício neste vídeo, vou falar especificamente de um dos melhores exercícios, ou se não, o melhor exercício para o período de base de qualquer corredor, depois da vinheta. Muito bem, mas já aproveito, deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos, corredores e corredoras, até quem não corre, mas que está querendo fazer corrida, que quer entrar nesse mundo, esse vídeo é bem interessante porque eu vou usar um programa aqui, que ele é pago, viu gente? Eu pago por ele para usar, eu vou usar algumas imagens dele aqui, para que vocês possam ver um pouco, mas vocês podem encontrar aí na internet, na lojinha de aplicativos, vocês vão lá e comprem, vocês podem usar ele, tá? Tem muito, tem uma parte grátis também, mas ele é pago. E eu vou mostrar para vocês a anatomia do agachamento. O agachamento é um exercício que ele tem N variações. Eu vou mostrar aqui, vou fazer alguns comentários para vocês, mas por que eu acho que é muito interessante e considero esse um dos melhores exercícios, se não o melhor exercício de força para membros inferiores, e também vou falar por causa do tronco, tá? Porque ele nos permite a gente trabalhar mobilidade, a gente trabalhar estabilidade nele e ganhar muita força muscular, que vai fazer com que a gente possa correr com mais eficiência fisiológica, de forma geral. Mas desde que você, lógico, coloque isso no seu programa de treino e de forma adequada. Não se sobrecarregue com esse exercício, porque é um ótimo exercício. E não tem, já falo para vocês aqui, gente, não tem limitação. Tem ajustes diante dos casos, pode ser que você tenha alguma restrição momentânea, alguma coisa que te limite fazer ele da forma que eu vou te mostrar aqui, mas a gente tem ajustes que a gente pode fazer e todo mundo pode fazer agachamento, todo mundo pode evoluir no agachamento, todo mundo pode levantar peso no agachamento, tá? Então vamos na tela do meu computador aqui. Olha que belezinha aqui, temos um esqueleto com músculo, gente. Então vamos primeiro falar da anatomia aqui, que é interessante. Esse músculo vermelho que vocês estão vendo aqui na parte anterior da coxa do nosso bonequinho aqui, chama-se, esse é um conjunto de músculo que chama quadríceps. Quadríceps, quatro, né? Quatro músculos que tem aqui na parte anterior da nossa coxa. Então se você faz um treino de tiro, tem gente que fica dolorido, né? A parte anterior da coxa, porque fez um treino mais vigoroso, exigiu mais das fibras ali do quadríceps, tanto para acelerar quanto para desacelerar na hora do treino de tiro. E esse músculo que está aqui no bumbum, né? Do bonequinho aqui, é o glúteo máximo, né? Então nós temos o quadríceps, o importante extensor do joelho, é ele que faz você empurrar o peso para cima, que faz você esticar o teu corpo, junto com o glúteo, né? Que é a parte posterior ali do bumbum, que faz o quadril, né? Esticar também, estender o quadril. Então a gente tem esses dois músculos sendo muito bem acionados na hora do agachamento. Mas só, gente, assim, tem mais coisa trabalhando. Vocês vão ver que aqui não está em destaque porque esse sistema aqui, esse software aqui, ele quer dar destaque para o que é predominante. Então qual é a nossa dominância no agachamento? O quadríceps e o glúteo, eles são dominantes, tanto na descida quanto na subida. Então na descida é a fase que a gente chama de excêntrica, e na subida é a fase que a gente chama de concêntrica. Então o músculo, ele suporta peso na descida, mas vai alongando. E na subida ele contrai, né? Para encurtar o tamanho dele e empurrar a carga para cima. É fantástico isso. Só que a gente tem ali na região do quadril muitos músculos atuando como estabilizadores. E é por isso que você tem que fazer também exercícios complementares à sua sessão de treino. Prancha, prancha lateral, exercícios abdominais, porque trabalham os músculos que estabilizam a região do quadril, a região do tronco, do core. Então os paravertebais, que são os músculos que ficam ao longo da coluna, também são muito exigidos. Então a moça aqui, por exemplo, para ela ficar com essa barra em cima da coluna dela, ela tem que ter músculo. Vejam que ela é forte, né? Vamos colocar aqui para rodar um pouquinho. Então vejam que ela é forte, você vê um movimento estável. Então você vê ali o quadril dobrando, o joelho dobrando e ela voltando. Não tem aquele balanço, né? O tronco não fica indo para frente, para trás. É uma coisa que você olha e você fala assim, ó, está bem harmonioso. Está legal isso aqui, né? Está bacana. Então tem o agachamento, ele é fantástico, tá? Tem os músculos da panturrilha trabalhando. Tem os músculos do tornozelo também trabalhando, né? Não só é panturrilha, mas tem os músculos do tornozelo trabalhando. Tem os músculos aqui da região do ombro, né? Para sustentar esse peso aqui nas costas. Eles ficam contraídos, né? Em isometria, que a gente chama. Então este é um exercício fantástico. Esta moça que vocês estão vendo, ela tem uma boa mobilidade. Então, se a gente parar aqui embaixo, ó, vamos parar aqui embaixo, ó. Ó, paramos, opa, paramos aqui no ponto mais baixo que ela ficou. Então, olha, vê o pezinho dela, está bem encostado no chão. Quer dizer que ela tem uma boa mobilidade de tornozelo. A gente vê, a gente não está vendo lateralmente, mas o bonequinho a gente consegue ver lateralmente. A gente vê que a coluna dele não dobra, né? Ela permanece o tempo todo do mesmo jeito, ó. O tempo todo do mesmo jeito. Eu vou parar lá em cima, ela não fica dobrando a coluna. Ela está estável, tá? O que a gente chama de postura fisiológica da coluna, natural da coluna. Então, isso aqui é fantástico. E vejam que não tem esse balanço. Tem muita segurança. Então, você olha a pessoa falando, está fazendo um agachamento legal. Vocês gostaram? Bacana esse negocinho aqui, né? Muito bacana. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui, vou ali para o nosso espaço. E eu vou falar de uma coisa bem interessante. Vamos dizer que esta moça, ela não tenha uma mobilidade boa do tornozelo. Este agachamento aqui não vai sair desse jeito não, viu? Então, se o seu tornozelo é duro, se você faz aquele teste de cócoras e você não consegue ficar com o pezinho apoiado inteirinho no chão, aí a gente tem que ajustar. E eu vou mostrar um ajuste que vocês podem fazer para esse tornozelo quando ele é rígido, tá? Mas eu vou até mostrar aqui, porque a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para ver se a gente... Eu acho que eu tenho aqui. Quando a pessoa tem... Ah, tem. Vou mostrar para vocês. Então, este vídeo aqui está mostrando. Então, aqui o que ele está falando. Essa restrição do tornozelo faz com que o corpo vai para trás. Olha aqui que legalzinho esse bonequinho empurrando. Aí o que acontece? O tronco inclina para frente. Então, é aquela pessoa que não dobra muito o tornozelo, que não dobra muito o tornozelo e nem o joelho, né? Aí o que acontece? O joelho fica assim, ó. Está vendo? O joelho não vai muito para frente. Diferente do que vocês vão ver eu fazendo ali. Vocês vão ver que o meu joelho vai bem para frente. E neste caso aqui, o bonequinho, para a gente compensar essa falta de mobilidade do tornozelo, a gente pega e inclina o tronco para frente. Então, se você está na academia e você está percebendo que a sua lombar está sendo sacrificada, e aqui é o legal que eles pegam e mostram. Quer ver só? Vamos ver se tem aqui a lombar sendo sacrificada. Acho que não. Não, aqui não tem. Mas aí o que acontece? É se você acaba sobrecarregando a região lombar e muitas vezes fica com dores, né? Dor muscular e pode virar até uma dor, uma inflamação, por exemplo, na região lombar. Pode. Não que vai, mas pode. Então, tem que ter esse cuidado. Então, se você não tem uma boa mobilidade do tornozelo, você vai fazer exatamente isso agora. Agora, você vai fazer isso aqui, gente. Vocês vão pegar uma anilha. Vamos pegar uma anilha grande. Vocês podem pegar uma anilha grande como essa aqui. E daí você coloca o calcanhar em cima da anilha. Tubarão, desce junto comigo aqui. Aí o que acontece? Esse calcanhar elevado facilita que você agache assim. Então, você pode colocar o peso aqui. E daí você consegue fazer muito mais facilmente. Eu tenho muita facilidade com a mobilidade, tá? Eu agacho normal. Muito bonitinho. Então, eu vou agachar mais ou menos até aqui. O meu pé está encostado no chão. E eu levanto. Se eu não tenho a mobilidade do tornozelo boa, venho na anilha, me posiciono, e agacho. Com esta adaptação, a gente resolve a questão da restrição do tornozelo e alivia a coluna. Porque se eu não corrigir essa restrição, a minha coluna inclina mais à frente. Bom isso, né? Show. Fácil, né? É. É fácil. Mas na prática... É. Vocês têm que fazer isso na prática. Aí eu sugiro o quê? Faz, sem calço, sem anilha, filma. Você sentiu dificuldade, percebeu que o seu tronco está indo para a frente. Coloca o calço, filma e vê como está a posição da coluna. Muito provavelmente ela vai estar mais verticalizada, menos inclinada. Aí você fez o agachamento mais efetivo e você pode usar ele na sua preparação geral, que é um excelente exercício. Você faz, né, Tubarão? Faço. Quantas vezes? Quantas vezes na semana? Fortalecimento? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes bem feito, está ótimo. Mas no período de base a gente pode aumentar essa frequência. Se for uma necessidade, principalmente se for uma necessidade maior que você tenha. Então você pode fazer três, quatro vezes na semana, depois você diminui e vai mudando o ciclo de treino. Tubarão, valeu, obrigado pela ajuda. Gente, nos comentários, dúvidas, perguntas, contem para mim se vocês fazem agachamento. Se vocês apresentam restrição no tornozeiro, se tem dor nas costas, pode colocar tudo nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.